Neste exercício, queremos calcular uma aproximação para o produto de 44 por 78. Está aqui que 44 vezes 78 é aproximadamente igual a qualquer coisa. E nós queremos saber qual destas aproximações é que é uma aproximação razoável aqui para este produto. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Temos 44 vezes 78. A ideia de fazer uma estimativa é substituir estes valores aqui, que podem não ser muito fáceis de trabalhar, por outros, digamos que, mais redondinhos. De certa forma, há algo que eu consiga fazer de cabeça. No fundo, é essa a ideia de uma estimativa. Então nós pensamos assim, ok, eu tenho aqui um 44. Talvez eu possa substituir isto por, não sei, por 40, que é um número que é aproximadamente igual a 44. E depois, substituo as 78, não sei, talvez por 80, que também está aqui perto, e é um valor mais fácil de trabalhar. Então eu vou dizer que isto é aproximadamente igual a 40 vezes 80. E isso é razoável. Se 44 está perto de 40 e 78 está perto de 80, então 44 vezes 78 deve ser aproximadamente igual a 40 vezes 80. Bom, e agora já é muito mais simples, porque reparem, aqui tenho 4 dezenas, aqui tenho 8 dezenas. 4 vezes 8 vai dar 32. Então eu vou ficar com 32 dezenas. Bem, mas se isto for complicado para vocês, podem sempre pensar assim. Ok, 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. E depois, 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. E reparem, nesta multiplicação, nós podemos trocar a ordem aqui destes elementos. Então eu posso dizer que isto é a mesma coisa que 4 vezes 8, vezes 10, vezes 10. E agora, 4 vezes 8, bem, 4 vezes 8 vai dar 32. E 10 vezes 10? Bem, 10 vezes 10 vai dar 100. Então eu tenho aqui 32 centenas, que posso escrever como 32 centenas, que é a mesma coisa que 3.200. Então cá está, 3.200 é uma das opções. É esta aqui. Vamos escolher esta opção. Então, o que nós obtivemos foi uma aproximação. Reparem que o valor que obtivemos não tinha de ser exatamente um destes, porque duas pessoas podem fazer duas aproximações diferentes e obter aqui um valor diferente. Agora, era expectável que fosse parecido com uma destas opções, o valor que nós obtivemos aqui. Às vezes é útil ter estas aproximações porque, bem, porque às vezes queremos ter uma ideia de qual é que é aqui o resultado de um certo produto e queremos, não temos uma calculadora, e queremos fazer isso de cabeça, de forma rápida. E também não nos interessa ter o valor exato, exato. Só precisamos de um valor aproximado. Pode acontecer, por exemplo, que estejamos a fazer uma conta e fizemos esta conta por um processo qualquer e deu-nos qualquer coisa. Quer dizer, nós queremos, eventualmente, verificar se a conta está correta, fazer ali, fazer uma verificação, se aquilo é um valor razoável. Imaginem que alguém dizia que o valor aqui deste produto era igual a 20. Bem, eu aqui, por este processo, podia ver rapidamente que 20 não devia ser, porque o valor aqui iria ser aproximadamente igual a 3.200, que era muito diferente de 20. Então, eu podia dizer com alguma segurança que aquela conta devia estar errada. E aí E aí E aí